A equipe acessória agradece a sua visita. Temos aqui um case para iPad. TPU, termoplástico. Termoplástico é um híbrido de silicone e plástico. Tão liso quanto plástico, flexível como silicone. Ainda assim, é bastante rígido, bordas bastante firmes, para facilitar o manuseio. Tem aqui um desenho exclusivo, desenho vítreo na parte traseira, abertura para parecer o logo, todas as entradas laterais. Não perca tempo. Na compra deste produto, você leva esse suporte ou apoio acrílico grátis. Encaixe simples, por pressão, nas bordas. Você fará uso na horizontal ou ainda na vertical. O acessório agradece a sua visita. Pague menos, viva melhor.